Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Olá pessoal, quem fala é o Anderson Tô de volta aqui depois de muito tempo Com o jogo crush crush né E nem lembro o que eu fiz Na última vez Lembro que eu tava De começar, nossa Parece uma nova aqui Mas no meio das outras que eu passei Tem uma As meninas que eu não completei ainda né Ele já completei Aí ele também Aí eu Vou demorar muito Não sei se eu sou recerto Porque Tá vendo os hobs aqui Tá Mesmo que Passa muito tempo Ainda tá agarrado aqui no Faltam seis dias Nossa vai demorar Aí deixa nos comentários Se eu faço recerto Só que Não sei se vai fazer muita diferença Diferença aqui Vamos tentar Finalizar uma aqui Ah, ou seja Finalizei Tá, consegui Beverly Opa Acho que finalizei A Beverly Esse é grande Esse é o grande É o romance de urso Na história É isso mesmo que ela falou Ó, consegui três diamantes Pra ter finalizado Obrigado Olha Ela é assim Então A forma humana dela é bonita Véi Vamos usar um coraçãozinho Pra você Acho que Deve ficar apertando bem As mulheres Com o tempo Com o certo Tá, beleza Agora que Deixa eu ver As fotos dela Acho que Acho que era só Aqui Não, não é aqui No taco Tem que jogar ainda Tinha o negócio Dei no microfone aqui Mas não desligou Isso mal, né É Só a foto Da praia Dessa última Que é humano Resta tudo ela Normal Tá, beleza Tá, vamos agora A próxima É brigada Que perde 10 carros Né 47 Sorte Tá Tá quase lá 44 Então Mais uns 3 pontos Acho que daqui Um Um mês Mais ou menos Eu consigo chegar aqui Acabar com o Slayer Slayer Ah, tá Nem habilitei ainda Nossa, vai demorar Sorte Acontece Pelo menos 7 carros Já dei pra ela Corações Nossa, ainda tá Nessa porcentagem É Tô bem Vai demorar um pouquinho com ela aqui, né É Caralho, essa menina fica mais difícil, né Tá, vamos ver aqui Eu não sei se foi na Alpha ainda Deixa eu pegar uma olhada pelas fotos aqui, já dá pra orientar Fumi, Beverly, Nina... Não, ainda não fui na Alpha. Ainda nem finalizei com as outras aqui. Ah, só a Beverly que eu finalizei. Faltam só a Nina e a Yana aqui. Será que é difícil fazer com a Alpha? Eu já estou acumulado com as meninas aqui. Acho que fica só aqui, acho que não é possível. Ainda só com os corações dela aqui. Ainda vai demorar um pouquinho. Será que eu tento com a Alpha? Habilitou essa Luna também, né? Uma Elfa? Não é legal. Tem que pensar, eu vou na Alpha, por aí eu consigo adiar mais nos primeiros. Dois Mil Anos Depois 100 Ótimo Falta mais duas Vou ter que subir, tá? Deixa eu ver... B10 Mistério B10 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 Bom pessoal, se vocês estão vendo, eu com um visual diferente aqui porque estou gravando outro dia né, bom estava conferindo antes né, nesse personagem novo aqui no taco e veja que vai ser fácil para passar por ela rapidinho, então vou começar aqui só para o vídeo não ficar chato, beleza, vamos ver, vou jogar um videogame aí né, muito eu né, ela se misturou sei lá, misturou Lara Croft com que é o Jubileu de Dudu, Jubileu o nome do personagem, é o personagem do Street Fighter Zero velho, aquela loura lá, Rick, esqueci o nome dela, eu já comecei ganhando, vai ser fácil, beleza, ganhei um diamante, beleza, nem precisou do sol, só tomo clicada no canelo, pronto, opa, mais um diamante, ah tá um só, mais rápido, NU, deixa eu ver, só eu vou ver os dados dela aqui, o taco tem 29 anos, 4 de junho, hobby Hank Punk, sangue AB negativo, é raro, tipo de sangue, qual é a favorita, Doutor do Amor, comida favorita, caramelo quente, bebida, é, não, presente preferido é bebida, ah, reparei que os olhos daí também, um diferente do outro, igual o cabelo, compaçã, dança não sei o que, buff, buster dedê, né, olha aqui, é, três loções de mão, né, ah, não vou gastar dinheiro à toa não, paga o primeiro, economizar, aqueles, né, paga o segundo, paga o terceiro, beleza, as linguinhas dela, mais um diamante, beleza, finalizando, agora, agora que é livre, né, tá na mão, beleza, low, ah, mas um tempo desbloqueado, legal, coraçãozinhos pra você, você vai me dar, ah, ah, diamante suficiente pra comprar mais tempo, beleza, agora vamos ver, coraçãozinhos pra você, duas bebidas, é que a bebida cara, né, esse mesmo, mas dá pra pagar agora com um tantão de dinheiro, tem quatro, mais de quatro trilhões, quase cinco, né, cinco trilhões de moedas, pena que esse dinheiro não pode ser convertido pra mundo real, vamos lá, vamos lá, três, beleza, um, dois, três, quatro, cinco, ótimo, completado, mais um diamante, só falta mais dois, ah, dá um boneco pra ela, opa, um bichinho de pelúcia, caro também, né, praia, 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 tá, 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 esse menino é todo erótico, velho, a silhizinha aqui tá, 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 tá morrendo de vergonha, beleza, um coração, beleza, vamos dar um sapato de cristal pra ela, por isso que é bom ter dinheiro, né, Tá fácil comprar as coisas pra ela. O encontro. Tá, beleza. Ah, espanhola. Fica legal essa foto. Completar. Beleza. Agora vem o beijo, né? Aê! Recompletei 30, beleza. Aê! Ah, que legal. Ficou um lado azul, outro rosa. E aí, beleza. Vamos lá. Move o teatro. Opa, não. Colar. Vamos lá com o colar. Deixa eu colar. Colar também é o curio da carne, mas dá pra comprar. Encontro agora no cinema. Não, encontro no cinema. Ih, vou ter que liberar um... Qual que libera aqui. Meu computador já acoltei, vou dar uma parada por enquanto. Só pra fazer encontro. Cinema, né? A cabecida tá mais embaixo. Imagina o que eu tô fazendo. Aquela carinha, né? Beleza. Completado. Irmão diamante. Tá, vamos dar uma bolsa pra ela. A gente já libera... Não. Aqui é encontro. Lembra que a bolsa tá... Não, abriu ele, tô mais coisa aqui. Meu Deus do céu. Velas mágicas. Esse aqui tá... Mil. Milhão. Bilhão. Novent... Mais de noventa e cinco trilhões, velho. Meu Deus, velho. Que... É, você é mágica mesmo, né? O que é isso aqui? Esse aqui é uma gravata? Cachecol? Geleia de morango. Pantufa. Meu Deus. Que coisa cara são essas. Beleza. Ok. Aí, agora ganhei três. Meu Deus do céu. Esse bolsa tá muito erótico, deixa eu sair. Se tira daqui. Bom, agora que eu tenho diamante suficiente, vou comprar mais velocidade aqui, né? Trinta. Será que aumenta, peraí, pra quatro, pra oito? Vamos ver. Isso. Aumento. Agora tá bem mais rápido, velho. Vamos ver aqui no Hobbes. Uma maravilha. Aqui tava 17, agora tá oito dias. Uma hora do nosso, velho. Tá bom. Vou habilitar aqui de novo. Agora vai vir dinheiro adoidado, velho. Deixa eu ver aí, qual que habilita esses dois aqui. Hum... Vou habilitar esse aqui. Tá mais dinheiro, né? Tá bom. Deixa assim por enquanto. Deixa eu ver como tá da Rayana aqui, né? Consegui ser acento isso aqui, né? Fumo, já terminei. Bavelei, eu já terminei. Nina... Eu vou fazer Slayer. Já tá... Dá pra terminar ainda, né? Não, nem começou, né? Eu tinha esquecido disso. E... Alpha, Pamu, Luna... Eu não vou arriscar ir nelas agora. Bom, pessoal. Tá aí, né? Completei rapidinho a Nutaco, né? Eu imaginei que fosse rápido, né? Porque tá... Bem antes da... Da Hero, do Bunny Bear, o... Rayana e as outras aqui, né? Algumas que eu ainda nem joguei. E bom que eu libero mais... É... Diamante, né? Pra comprar mais... Mais velocidade. E também... Deixa eu ver o status aqui. Status. Odeio quando dá essas agarradas, velho. E aí... E aí... E aí... Bom, pessoal. Vou encerrar por aqui. Ah, apareceu. Eu espero que vocês tenham gostado dessa parte aqui, né? Ah, pelo menos deu uma movimentada. Fiquei muito tempo sem postar esse... O vídeo do Crush Crush, né? Por causa disso que depende muito do tempo, né? E também do dinheiro, né? Pra quem... Tá com pressa, compra o dinheiro pra comprar diamante, né? Mas... Isso eu não vou fazer. Ainda mais um jogo gratuito, né? Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Se gostaram, cliquem em gostei. Se gostaram pra caramba, favorite e compartilhe nas redes sociais. Pra quem não é inscrito, se inscreva no meu canal pra ver a continuação do Crush Crush. E de outros jogos. Deixem seus comentários o que vocês estão achando. E me seguem no Twitter e no Facebook, tá certo? Então, pessoal. Fica com Deus e abração. Fui!